Boa tarde, gente! Iniciando mais um vlog. Hoje a gente vai dar uma faxininha aqui na área. Porque tá bem sujo, a gente ficou aí mais ou menos uma semana sem lavar a área. E choveu, ventou, e assim, sujou bastante aqui a área. Então hoje a gente vai dar uma faxina, que é uma limpeza geral. Os meninos, eles gostam muito de brincar aqui nessa área. Só que essa semana, tanto eu como a Adriana, a gente quase não ficou aqui de fora. Até porque tá esfriando. Então quando tá esfriando, a gente não fica aqui. A gente não faz nada aqui nessa área. Fica mais aqui só de enfeite mesmo. Então a gente nem veio aqui, nem veio limpar, nem nada. Hoje que a gente vai pegar e dar uma faxina aqui boa. Tchau, tchau. 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 A gente tá lavando a área, né? Tinha um tempinho que a gente não lavava a área aqui. Então, assim, tá bem suja E... É, ventou, choveu Aí, gente, tá chegando O aniversário daquele cidadão ali, ó E aí eu... Você vai fazer festa ou não pra nós? Tô pensando Que jeito você... O que você pensou já, assim? Eu quero minha festa de aniversário Igual a festa de criança Decoração, balinho Balão, o que tudo Balão Aquele balão grandão que põe, assim Com coisas dentro, sabe? Aí eu tava pensando Aí eu vou pôr o balão, vai põe aqui Aí eu vou colocar uns brindes Dentro e vou pregar uns brindes Em papelzinho Com o valor que a pessoa tem que me dar, sabe? Tipo assim, 50 reais 100, 20, 10 Aí cada um que pegar o brinde surpresa Vai ter que me pagar aquele valor É uma ideia boa, né? Bonitinho, né? Sua ideia, né? Você não tem nem brilho na cara Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do The aftermath of preparation O almoço hoje de domingo vai ser costela. A assada que a gente comprou, arrozinho branco e feijão tropeiro. Agora domingo à noite, domingo que foi bem preguiçoso, porque hoje choveu à tarde. Então assim, à tarde a gente não fez nada, a gente ficou mais assim curtindo a preguiça mesmo. Agora à noite a gente está assistindo televisão e daqui a pouco a gente já vai deitar. O Noah está aí, fazendo a bagunça dele, antes de dormir. A casa decorada por uma criança, né, Noah? Fala oi, Nanô. Oi? Aqui, ó. Fala oi aqui, ó. E, I, O, I. Vamos falar primeiro aí, oi. A, Fala. A, Fala. Fala aqui, mamãe, vê. A, E, I, I, O, U. Agora vamos falar macaco? Vamos. Ma, Ma, Ca, Co. Macaco. Noah. Vamos falar jujuba? Jujuba. Jujuba. Vamos falar amor. 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 Então fala amor. Fala pra mamãe, amor. Fala, ó. Olha aqui, fala amor, fala amor. Amor. Fala. Oi? Não, fala assim, oi, mamãe. Oi, mamãe. Ah, não, coiça o filho da mãe. Segunda-feira, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No vídeo anterior, vocês devem ter visto aí eu falando sobre o meu celular, né? O meu celular, eu fiz de tudo o que eu li na internet, que poderia ser feito ali, que eu li, que eu dava conta de fazer. Porque eu fiz, não deu resultado nenhum. O celular continua estragado. O amor fazendo barulho aqui. O celular continua estragado. E, assim, quarta-feira, né, que eu vou levar ele na assistência aqui, na loja, pra dar uma olhada nele, ver o que pode ser feito, ver se tem conserto ou, né, seja lá o que for. Porque, gente, eu não tô, realmente, eu não tô afim de comprar o telefone. Não tem como eu ficar sem celular por causa do meu trabalho, mas, assim, eu não queria comprar outro, né? Mas, quarta-feira, eu vou levar ele na assistência. Aí lá, né, a partir daí, a gente vê o que pode ser feito. Se eu realmente vou ter que comprar outro ou se aquele item conserto. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.